Nós vamos fazer um teste aqui, nós temos aqui uma Bosch, Bosch profissional GDR 18V 160V, ok? Aí eu tô aqui com 3 de bateria, tá lotado. E uma Makita 14.4V 1.5A, ela vai de R$2.700 por minuto a R$3.000. Ah, eu não falei isso, né? Essa aqui também vai, como que é? De R$2.800. De R$2.800, não fala pra quanto, de 0 a R$2.800, né? É. Então tá, agora nós vamos fazer um teste aqui, ó, nesse paleto. Vai de mais longe um pouquinho pra vocês poderem se tomar melhor. Nós vamos parafusar junto, em cima do paleto, em cima do pau aqui. Ver qual que aperta mais rápido e qual que solta mais rápido. Ok? Aí conta pra nós então. Um. Dois. Três. Volta. Volta. Vai. Um. Dois. Três. Ele soltou. Vem ganhou, hein? Vamos de novo. Tem que pôr e tirar. Um. Dois. Três. Três. Perdi. Não, eu... Engatou só da folha de ir. Bom, a Bosch ganhou, mas é muita diferença, né? Essa aqui é 18, né? A dele é 14. A Makita é muito mais forte. Vamos pegar um parafuso novo então. Vamos de novo. A Bosch faz de processar. Nada. A Bosch tá perdendo pra Makita. Eu vou trocar. Eu tenho outra Bosch ali. Eu vou fazer o teste com ela também. Vamos lá. Um. Dois. Vamos deixar lá no fundo agora, tá? Tá. Um. Dois. Três. Igual. Olha, filma aqui, por favor. Igual. Só que essa é 18. Essa é 14. É brincadeira, né? E olha, essa aqui eu comprei bem depois do dele. Olha o tamanho, é maior. É maior, mais pesada, mais cara. Comprei mais depois da dele e a dele bate igual, né? Eu vou pegar a outra ali. Pera aí. Não desliga não. Pera aí que eu vou pegar a outra. Deixa a Bosch, sabe? Deixa a Bosch, vai te processar. A Makita vai te contratar. Essa daqui. É igual a essa? Essa aqui já é velhona já. Ela é batiana já, ó. Tá tudo aí, ó. Já acaba dona. Só que... É a mesma coisa. Essa foi fabricada no Japão. Essa aqui foi fabricada fora do Japão. Olha a diferença. Ela é quadradinha, essa aqui é redonda. Vamos lá, então. Vamos ver com essa aqui. Opa. Tem bateria isso aí? Tem. Um. Dois, três. Tô vendo. Essa é mais rápida, hein? Ela foi fabricada no Japão, né? Você subiu. E apare as coisas no Japão. A diferença é fabricada no Japão. Fora do Japão. Onde? Onde isso? Fora do Japão. Então, aí o que que acontece? Ela não consegue virar, né? Malésia. Malésia. Malásia. Malásia, né? Então, vê a diferença. A quadrada, a redonda. A velha é melhor que a nova. Mas essa aqui ganha da Maquita um pouquinho. Essa aqui perde para a Maquita. Não. Ela empata. Empata. Perdeu. Empatou e perdeu. Porque ela é 18. A Maquita é 14. Tá bom? Se você for comprar, compra a que você quiser. Não vou falar, não. As duas são boas. As duas são boas, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.